Vem aí uma das revelações de 1988, uma gatinha encantadora, cheia de talento. Patrícia! No livro de leitura que você me deixou, abri um bilhetinho, falando de amor. Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Compete, travessar, roqueiro com você Chiclete, cocafala, cocô, martini Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Corra do disco na vitória Banho de lua nas flores Oh, cupido Só um caio e depois ficar contigo Mas o meu filho espinha no meu sopa Minha cabeça da minha volta Ficou sonhando, deixei, e o seu medinho No meu filho, deixei o meu coração E fecha os olhos para o tempo no passar Sou você, com você Na casa do amor a gente pode sonhar Sou você, com você Com você Na festa do amor a gente pode sonhar Sou você, com você Com você Na festa do amor a gente pode sonhar Sou você, com você Com você Na festa do amor a gente pode sonhar Ua ua ua, ua 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 ua!